Nicholas Walker foi criando por sua avó Ruth, juntamente com sua irmã gêmea, Rosalind. Em um final de semana, enquanto Nicholas e Rosalind, ainda pequenos, com apenas 10 anos, estavam na casa de sua avó para brincarem e cultivarem o jardim de rosas dela, que sempre os ensinavam a plantar, cuidar e colhê-las para que pudessem ser vendidas nos condados e vilas ali por perto. A venda de rosas era o ganha-pão e a paixão de sua avó Ruth, e os gêmeos aprenderam desde pequenos a amar e apreciar a beleza das rosas. Chegando o dia em que os pais das crianças fossem buscá-los, isso não aconteceu. Preocupada, Ruth pediu a um vizinho que morava a alguns metros de sua pequena fazenda de cultivo de rosas para que os levassem na casa dos pais dos gêmeos. E assim foi feito. Uma longa viagem para um condado próximo, a fazenda de Ruth, onde os pais e as crianças moravam. Ao chegar ao local, se depararam com a casa totalmente destruída e incendiada, sobrando apenas vigas de madeira carbonizadas. E nenhum sinal dos corpos. Após esse dia, nunca mais se tiveram notícias do paradeiro dos pais dos gêmeos. Ruth, uma mulher muito cética e esperançosa, nunca quis acreditar que seu filho Rose e seu gênero Niklaus haviam morrido naquela tragédia, onde foram dados como mortos. Depois de tudo isso ocorrido, Ruth criou seus netos com todo o carinho do mundo, ensinando-os a serem respeitosos, delicados e independentes. Niklaus e Rosalind tinham uma grande conexão desde pequenos, e após o desaparecimento e possível morte de seus pais, essa conexão se tornou ainda maior. Eles, juntamente com sua avó, nunca desacreditaram que os pais poderiam estar vivos em algum lugar. Mas com o passar do tempo, eles começaram a aceitar que talvez eles nunca voltariam. Niklaus e Rosalind, até os seus 10 anos de idade, que viveram com seus pais, Rose e Niklaus, foram criados assim como sua avó, Ruth, na doutrina e costume da soberana igreja cristã, o que continuou sendo seguido quando Ruth adotou e criou seus netos. Após a perca de seus pais, Niklaus havia se tornado uma pessoa agressiva, angustiada, amarga, tímida e revoltada com a vida e as injustiças do mundo. Rosalind, por outro lado, era o que o mantinha nos eixos, para que o mesmo não cometesse nenhum ato no qual um dia pudesse se arrepender. Rosalind se tornou uma garota meiga, empática e extremamente compreensível. E toda noite, seja ela de lua cheia, minguante, nova, ela sempre chamava seu irmão e sua avó para ficarem apreciando a beleza da lua e o contraste daquela luz noturna sobre as rosas brancas, amarelas e vermelhas no pequeno jardim da casa de sua avó. Desde então, Niklaus adotou esse hábito de apreciar e contemplar a beleza da lua junto com a sua amada irmã. Em uma certa noite, Niklaus estava cansado e decidiu que não iria para o jardim com sua irmã para verem a lua e ficou em casa para dormir. No meio da noite, Niklaus se depara com gritos desesperados de sua irmã. Assustado com tudo isso, ele se levanta rapidamente de sua cama e vai em direção aos gritos. Chegando lá, se depara com sua avó desesperada com Rosalind em seus braços. Niklaus rapidamente perguntou o que havia acontecido e sua avó explicou que Rosalind havia sido atacada por um animal selvagem, provavelmente um lobo, enquanto caminhava sozinha pelo jardim. Sem perder tempo, Niklaus e sua avó levaram Rosalind inconsciente para dentro da casa. Niklaus não conseguia deixar de se sentir culpado por ter escolhido dormir em vez de acompanhar sua irmã no jardim. Pois ele sabia que se estivesse com ela, talvez tivesse sido capaz de evitar o ocorrido. Ruth fez de tudo para estancar o sangramento da mordida do animal no pescoço de Rosalind, enquanto Niklaus a segurava em seus braços tentando acordá-la. Mas todo o esforço de ambos não adiantaram e o Rosalind acabou falecendo nos braços de seu irmão. Os dias de Niklaus e sua avó se tornaram extremamente vazios e obscuros. Niklaus não conseguia dormir à noite e sempre ficava olhando de sua janela a lua para se sentir mais próximo de sua irmã. Após isso, Ruth, preocupada com o futuro de seu último e único neto, decidiu então vender sua fazenda e todo o seu estoque de rosas para que pudessem se mudar para um condado mais distante de onde toda aquela tragédia havia acontecido. Ao chegarem nesse novo condado, Niklaus se dedicou aos estudos de medicina e ervas para assim poder tentar amenizar o remorso de não ter conseguido salvar a vida de sua irmã. Com o desejo de assim se tornar um grande e renomado apotecário da região. O que o futuro nos reserva? Um novo começo está prestes a se iniciar. Vamos descobrir o que pode acontecer e até onde eu posso chegar. Em West Village eu cheguei e aqui eu me estabelecerei.